Galera, deu certo, eu recuperei, mas se não desse certo, tudo bem, o mercado não tá entregando, o mercado tava morto, ainda bem que ele deu essa, tá vendo, ele começou a acelerar, Time's End Trades começou a bater e tá tudo bem, fui lá, fiz a grana, ok, legal, e se eu durmo negativo, qual o problema? Faz parte, amanhã é outro dia, tá tudo dentro do gerenciamento de risco, isso é super importante pra você que tá começando, porque um grande erro dos iniciantes, o grande erro dos iniciantes é, você já percebeu, você que tá me ouvindo aí, se você não tá no mercado, você vai conhecer, vai saber disso agora, mas se você já tá no mercado, você sabe, ganha, 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 mas quando perde, perde tudo, cuidado com isso, você tem que ter o gerenciamento disso, colocou um stock tech, não muda ele por nada, cara, por nada, respeita, não tem movimento, não adianta você querer pegar uma coisa que ele não tá entregando, o mercado não tá entregando, beleza? Deu tudo certo, show de bola, resultado tá aí, mas se não desse, amanhã é um novo dia.